Bom dia pessoal, vou fazer outro tapete usando faixinhas assim pequenas, detalhes pequenos, coloridos, então eu vou fazer aqui vai ter um bloco, vou fazer oito igual a esse que eu vou fazer aqui, então vou passar as medidas aqui. Esse retângulo maior, ele tá cortado 20 por 7, do mesmo desse 20 por 7 eu sempre tenho que cortar um quadradinho de 7 por 7, igual, da mesma cor. Então esses dois ali, esse aqui também é 20 por 7 e dei um quadrinho de 7 por 7 para ficar junto ali. Esses daqui é 7 por 14, pode ser qualquer cor assim misturar e daí eu vou costurar esse com esse, esse aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é costurar o quadradinho de 7 por 7 com esse retângulo de 7 por 14. Daí esse aqui também eu costuro com esse de 7 por 14 aqui. E aí vai ser assim ó, esse aqui eu costuro aqui ó, vou costurar esses dois assim para depois emendar eles juntos aqui. Eu tenho que acertar o quadrinho bem certinho que eu não vou recortar nada do quadrinho, se sobrar um pouco eu tenho que cortar desse aqui ó, eu acho que eu cortei um pouquinho maior essa minha. É que essa minha tesoura tá tão ruim que vou ter que comprar outra, tá difícil de cortar. Essa aqui eu tinha deixado um pouquinho mais comprida ó. Então daí agora esse aqui também eu costuro assim ó. Então acerta o quadradinho aqui e daí se sobrar alguma coisa é lá. Acho que aquilo ali eu tinha cortado um pouquinho maior. Se cortar bem certinho a medida 7 por 14, 7 por 7 dá certinho aqui. Ó daí aqui a gente vai virar a costura assim ó, pro lado da serracinha. Daí aqui a gente vai encostar, costurar os quadradinhos. Deixa eu ver aqui. Ó aqui eu fiz uma coisa errada. Ó aqui eu tenho um quadrinho pronto aqui ó. Tem que ficar os dois pequenos perto um do outro. Ó aqui daí eu costurei para cima. Esse quadradinho tem que ser aqui embaixo ó. Eu vou ter que desmanchar e colocar ele nessa parte de baixo aqui ó. Porque tem que ficar um quadrinho perto do outro. Então esse aqui deu errado, tem que ficar assim ó. Então aqui eu vou desmanchar essa costura e vou virar ali. Ó aqui eu desmanchei essa costura, ele tava assim né. Então agora eu tenho que costurar ele assim ó. Porque os dois quadrinhos pequenos tem que ficar perto ali ó. Sempre tem que olhar isso. Ó agora que eu vou costurar ele aqui no meio ó. Bem fácil de fazer isso aqui. E aqui a gente vira a costura ó. Fica retinho assim ó. E agora a gente costura. Aqui também vai ser. Eu vou ter que pegar os outros ali para mostrar para vocês como que é assim. Ó daí aqui a gente também vai costurar eles assim ó. Um fica com os dois quadrinhos para baixo e o outro com os dois quadrinhos para cima. Sempre desencontrando. Ó aqui ó. Aqui não tem as quadradinhas que tem. E agora eu vou costurar esses dois juntos aqui. E agora eu vou costurar esses dois juntos aqui. Vou fazer aqui. É. Três costuras. Então esse aqui vai aqui. E agora eu vou costurar ele na base. Essa base aqui tá 80 por 50. Só que aqui nas pontas aqui eu vou cortar o que sobrar aqui. Porque eu vou fazer o acabamento e não vai moldura. Ó dos lados tá certinho aqui. Daí eu corto essas partes. Então daí aqui eu marquei o meio. Vou começar nessa costura do meio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou fazer a moldura. A moldura não. Vou direto no acabamento. Isso aqui não vai precisar moldura. Com seis centímetros de uma das cores ó. Que tem aqui. Daqui em cima e embaixo eu deixo dois dedos a mais para cada lado. E do lado do tapete. E pelo comprimento do tapete. Então eu vou fazer primeiro os dois lados aqui. Ó. Daí aqui a gente coloca o direito da faixa com o avesso do tapete. E aí E aí E aí E aí E aí Olha que bonito que fica para pôr na porta, só com detalhes pequenos também. Vou mandar um beijo e um abraço para vocês, as netas vieram junto para dar beijo e abraço em vocês. Oi. Então vou mandar para Edna Maria de Iporã, Goiás. Gracinha de João Pessoa na Paraíba. Maria Perpétua de Hortolândia em São Paulo. Marinalva de Campina Grande, Socorro de Beberice no Ceará. Sônia Aparecida Pereira de Foz do Iguaçu. Iracema Araújo do Rio Grande do Norte. E para minha amiga Zezé lá de Salvador, Bahia. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau.